Pessoal, olha eu aqui chegando, trazendo mais informações. Hoje é 8, gente. 8 de janeiro de 2021. Talvez eu tenha errado alguma data por aí, mas se liguem. 8 de janeiro de 2021. E a gente vai falar, gente, do PDT, o partido que tirou, né, junto com outros aí, as liberdades do presidente, né, o direito do presidente de governar nessa pandemia junto ao STF. E agora, escuta essa daqui, ó. Não, gente, é inacreditável essa turma, cara. PDT, que pediu liberdade a estados e municípios para o STF, quer culpar Bolsonaro. Os caras vão na justiça, impedem o presidente de governar, pegam o direito do presidente e dão aos estados e os municípios. Os estados e municípios fazem a pior cagades com o povo brasileiro. Rouba o povo, superfatura, explora o povo. Cria um caos no país e a culpa é do presidente. Se inscreve aí. Aperta o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos e ficar bem informado. Comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Se você não gostar, é claro. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, dá um pulinho, ajuda a gente lá. Lembrando que domingo, às 21 horas, dia 10 agora, gente, a nossa live política. É bem possível que eu faça hoje uma live dos nossos 50 mil inscritos. Nós chegamos lá, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, que em abril de 2020, pediu para que o Supremo Tribunal, ó, Federal, STF, desse poder de governadores e prefeitos para determinar medidas restritivas durante a pandemia do coronavírus. Protocolou nesta quinta-feira, 7, uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo. Olha só. Citando esforços hercúleos para entronizar o negacionismo e a ignorância diante da ciência, o PDT acusa Bolsonaro de cometer crime contra a saúde pública. O documento de 17 páginas foi entregue por Carlos Lupe e Ciro Gomes, presidente e vice-presidente. E também, né, o Ciro, que é o lugar do presidente, né, Bolsonaro. A justificativa da sigla é de que, diante da descoberta da vacina contra a Covid-19, o governo federal insiste em politizar o debate e nem ao menos tem uma data específica para iniciar o processo de imunização no país. Esses meninos bateram com a cabeça um com o outro, gente. Qual vacina até agora foi aprovada no Brasil? É bom lembrar que o governo federal não tem poder sobre a Anvisa. A Anvisa é quem determina a aprovação de uma vacina ou não. E o governo federal não pode interferir. E se a Anvisa até agora não aprovou nada? Como é que o governo Bolsonaro pode dizer vamos começar a vacinar dia 10 de janeiro? Mas cadê a vacina, filho? Eu acho que mais irresponsável que essa dupla de dois aqui é impossível. Estamos correndo contra o tempo durante a maior pandemia da história da humanidade. E como se não bastasse, ainda precisamos combater esse discurso ignorante e negacionista de quem deveria trabalhar pela vida dos brasileiros para sairmos dessa situação, afirmou o presidente do PDT, Carlos Lupin, ao denunciar Jair Bolsonaro. É criminoso assistir diariamente o chefe do executivo atentar contra a vida do povo e pisar em cima dos cadáveres de quase 200 mil mortes, com suas decisões equivocadas e delírios que atravessam a linha do senso comum e da ciência. Completou. Veja só, gente. Só uma pergunta. Quem foi que comprou respiradores superfaturados? Quem desviou dinheiro da saúde? Quem foi que comprou aventais superfaturados? Quem foi que comprou máscaras superfaturadas? Quem gastou mais de 60 milhões em hospitais que nunca funcionaram? Quem foi que comprou equipamentos com defeito e nunca foram trocados? Quem foi que comprou equipamentos para uma coisa e veio para outra e nunca foram trocados e nem o dinheiro foi devolvido? Quem foi? Foi Bolsonaro? Os caras falam 200 milhões, 200 mil pessoas que ele pisa em cima do cadáver. Quem pisou em cima desses cadáveres foram as pessoas, os governantes que se usaram do dinheiro público para desviar fortunas e mais fortunas. Vocês deviam entrar com ações contra, por exemplo, o Wilson Witzel, contra João Doria, contra, por exemplo, o Helder Barbalho. Mas esses caras vocês não entram com ação. Sabe por quê? Porque esses caras são da turma de vocês. Quanto mais rouba, melhor divide com a gente. Bolsonaro nem rouba e nem divide? Então, claro, é um problema. Na petição, o partido acusa ainda o governo Bolsonaro de ter feito compras superfaturadas de cloroquina e de ser o culpado pela morte de pessoas com coronavírus no país. Tá doido? Não, gente. Esse é o partido... Não, esse... Eu vou continuar. O senhor Jair Messias Bolsonaro insiste na continuidade da marcha cega e deliberada do negacionismo científico que levou à morte de inúmeros brasileiros no decorrer da pandemia do novo coronavírus, diz o texto. Pergunta que eu faço aqui. Um remédio que está há 75 anos no país. Não vale porcaria nenhuma, né, gente? Que todo mundo já conhece, já tem estudos sobre ele, já sabe seus efeitos colaterais. Não vale porcaria nenhuma. Agora, uma vacina feita a toque de caixa, nas coxas, em negócio de 8, 6 meses, essa vacina que ainda não tem um com a comprovação a longo prazo de fato da sua eficácia, a não ser estudos rápidos nas pressas desesperadas, essa vacina não, essa é em nome da ciência, essa é boa. Chega a ser absurdo a tentativa de fazer o povo de trouxa. O partido, porém, se esqueceu que ao acionar o STF para retirar os poderes do governo Jair Bolsonaro, não poderia se culpar pelas ações que causaram uma grande crise no país. Aí tem aqui pra você ler, aí tem a petição pra você ler na íntegra. Gente, vocês lembram o que eu falei pra vocês há tempos atrás? Eles pediram pra tirar Bolsonaro do poder, ia dar merda, e depois eles iam culpar o presidente como se o presidente fosse o culpado. Tá aqui, o que eu venho dizendo ao longo do ano de 2020, tá se cumprindo aqui hoje. Eu me pergunto, esses camaradas, como diz o nordestino, são doidos? Ou fazem totô rodando? Não, porque eu não tenho outra justificativa pra isso. Eles querem culpar o presidente por atos que eles são os verdadeiros culpados. Se alguém tem que ser responsabilidade, são eles. Se eles foram ao STF, tiraram os poderes do presidente de fazer alguma coisa, deram à turma do quanto pior melhor e os caras fizeram porcaria, Então, os responsáveis pelas 200 mil mortes são vocês do PDT. São vocês do PDT. A hidroxicloroquina, já foi feito um estudo, que os países... Presta atenção. Eu achei bonitinho, gente, o Alconferi lá, dizendo, é farso, é farso dizer que países que usaram hidroxicloroquina, Ivermectina, não sei o que, não sei o que lá, não comprou... Gente, eu fico olhando... Veja só que interessante. Essas agências de checagem, elas não checam porcaria nenhuma. Você pega países na África que receberam a Ivermectina por causa de outras doenças. Tem alguns países lá. A mortalidade, gente, comparada com outros países, é na mesma proporção de habitantes, foi de 50% a menos. Foi de 50% a menos. Isso é um fato. Os caras podem negar, podem falar em estudos, em ciências, mas a realidade é essa. A realidade... Podem... Sabe o que eu acho bonitinho dessa turma aqui? Eles ficam usando as 200 mil pessoas Agora, eles não falam das milhares, das milhões de pessoas que se salvaram. Já prestaram atenção nisso? Os números pra eles que importam são apenas os dos mortos. Os que foram salvos, isso pra eles não importa. Sabe por quê? Porque no momento que você sentar e calcular os mortos e os salvos, você vai olhar e você vai falar, gente, pelo amor de Deus, é nojenta essa mídia. Por isso que eles não falam pra você nos salvos. O povo precisa de esperança e eles falam em mortes. O povo precisa... Sabe? Eles falam em questão de responsabilidade, mas são eles o tempo todo que tomam uma ação atrás da outra que levam o país à crise. Eu fico me perguntando... Ó, superfaturamento de cloroquina, gente. Tá na petição. A minha pergunta é cadê o superfaturamento dos equipamentos hospitalares? Por que eles não vão atrás desse superfaturamento? Hein? Por que que eles não vão atrás desse superfaturamento? Cadê que eles vão atrás dos bilhões de reais que os governadores embolsaram e desviaram? Das máscaras que custavam três reais e pagaram trinta reais por elas. Cadê que eles vão atrás do mais de um milhão de reais lá do João Dória nos aventais? Não, não vão. Sabe por quê? Porque pra eles não interessa isso daí. Pra eles não interessa quem realmente são os culpados. Porque os culpados são eles. Eles precisam culpar alguém. E vão culpar o presidente Bolsonaro. Ó, a OMS passou o ano de 2020 inteirinho sendo a narrativa pra atacar o presidente. Porque Bolsonaro não segue a OMS. Porque Bolsonaro não segue a OMS. A OMS aos pouquinhos foi hashtag Bolsonaro tem razão. Ó, a OMS recomendou a não obrigatoriedade. Bolsonaro defende a não obrigatoriedade. Mas aí eles falam que Bolsonaro tá seguindo a OMS? Agora é o contrário. Agora o Bolsonaro tá errado. A OMS tá errada. Quando a OMS falava no isolamento e Bolsonaro não, todo mundo atacou o presidente. Quando a OMS reconheceu que o isolamento foi um erro, todo mundo calou a boca. Quando a OMS suspendeu os estudos sobre a hidroxicloroquina, todo mundo bateu no presidente. Quando a OMS e a China reconheceram a eficácia da hidroxicloroquina, todo mundo calou a boca. Aí agora vem pousar de bacaninha de moralistas que Bolsonaro pisa em cima dos cadáveres? Cara, vocês é quem estão pisando ao atacar o presidente que mais fez por esse país. Se não fosse esse presidente, a economia no Brasil estaria pra blá de Bagdá, como diz o ditado. Se não fosse esse presidente, as mortes seriam muito mais maiores. Você sabe por que as mortes no Brasil não já chegaram às 300 mil pessoas? Porque os governadores pela primeira vez não tiveram aval do Congresso pra roubarem. Tiveram que ir ao STF pra o STF autorizar o roubo. E mesmo assim, não alcançaram na sua totalidade o seu objetivo porque o Congresso Federal não aderiu à pilantragem. Porque se tivesse aderido à pilantragem, nós teríamos talvez mais de até de 500 mil mortes no Brasil e eles estariam dizendo que o presidente da República fez o possível pra salvá-los. Agora, como nós temos um presidente honesto que pensa no povo, pensa na saúde, não rouba do povo, não tá preocupado com o monopólio das farmacêuticas, dos laboratórios que vão se utilizar dessa pandemia pra encherem as burras dos seus cofres de dinheiro. Vocês acham que João Dória tá preocupado com a saúde do povo, gente? Ah, porque como diz o Lewandowski na sua decisão que impediu o governo federal de requisitar lá as seringas, não, porque o governo de São Paulo se preparou com zelo, zelo, uma pinóia. O governo de São Paulo se preparou para o monopólio, pra chegar primeiro, pra empurrar na garganta do povo brasileiro, paulistano e brasileiro, um assalto à mão armado pela hidro... pela... é... pela... não é? Lala lá, pela Coronavac. A vacina é a que menos tem eficácia e é a mais cara de todas. Você quer dizer pra mim que um governador que pega uma vacina mais cara, que tem menos eficácia e quer aplicar no povo, tá preocupado com saúde? se ele tivesse preocupado com saúde, ele tava de olho, era na... moderna, ele estaria hoje de olho na... na... na de Oxford. Ele critica, diz que Bolsonaro é quem politiza a vacina. Dá uma olhadinha quem é que tá politizando. Você viu o João Doria falar em outra vacina até agora? Não, é só na Coronavac. Ele só defende a Coronavac. Isso é ou não é o politizar? Isso é ou não é o politizar, gente? Ele não fala na... na de Oxford, não, porque a de Oxford Bolsonaro acertou. Bolsonaro, por incrível que pareça, acertou na vacina que escolheu pra investir. Dória pegou a pior, mas mesmo assim ele continua insistindo. Mas é Bolsonaro, gente, o malvadão. Canal Brasil Notícias. Esse é o nosso PDT, gente. Esse é o PDT que quer colocar um presidente da República, Ciro Gomes. O cara que vai contra quem está ajudando o país e se cala mediante aos verdadeiros ladrões e corruptos nos quais eles mesmo deram aval para um assalto em meio à pandemia. Parabéns pra vocês, pessoal do PDT. Vocês estão declarando que vocês apoiam a corrupção dos governadores e dos prefeitos. Parabéns pra vocês. Vocês são maravilhosos. Canal Brasil Notícias. E aí e aí